Axé, funga alafia, axé axé Sejam bem-vindos, axé axé Nós te saudamos, axé axé Sejam bem-vindos, axé axé Nós te saudamos, axé axé Funga alafia, axé axé Funga alafia, axé axé Funga alafia, axé axé Funga alafia, axé axé O que está rolando aqui? Explica para nós Aqui está rolando o lançamento do meu primogênito Meu primeiro livro, meu livro de estreia Que é um livro de contos É o lançamento na minha quebrada A quebrada que inclusive inspirou o livro Bah, isso para mim é importante por uma série de questões Uma série de questões Enfim, aqui é a periferia, extremo leste de Porto Alegre Mas enfim, eu não vejo a periferia como lugar geográfico Eu vejo mais como lugar existencial Onde as pessoas podem existir da forma que existem Se vestir como se vestem Falar como falam Lançar um livro que trata dessa temática Um livro que é voltado para essas pessoas Que fala sobre essas pessoas Que fala sobre essas histórias Que fala sobre esses espaços E lançar num espaço que é assim É claro que é especial Na verdade era o que eu sempre quis fazer Então quando tu consegue dizer para os teus vizinhos Para os teus amigos Para os teus irmãos Ou para outras pessoas da tua família Eu gosto de ler Eu gosto de livros E estar aqui, estar o físico Mostrar o livro para as pessoas E dizer esse é meu trabalho E poder chamar pessoas que não são daqui Para valorizar esse trabalho É essencial É um livro que se chama Mar Lírico E são alguns versos Que é um pouco da vivência de Islã Um pouco da vivência de estar na academia Então é esse paralelo É uma linguagem muito mais coloquial Muito mais cheia de gíria Mas que tem uma riqueza cultural Que deve ser valorizada E deve estar com os holofotes Assim como a literatura do José Faleiro As tias Angela Maria Leila Regina As pessoas falam muito que o brasileiro não lê Ah, o brasileiro não lê e tal A população brasileira como um todo não lê Ou lê pouco Aí eu fico pensando Bom, qual é a realidade da maioria das pessoas do Brasil? A realidade da maioria das pessoas do Brasil é essa Um tapa na cara aqui Um bico no cu ali Um tiro na mão a colar Espancamento Espancamento sério Já até faz parte do protocolo Vem logo após a voz de prisão E se for só espancamento O malandro tá no lucro Essa é a realidade das pessoas Aí uma pessoa pega um livro pra ler E sei lá O cara tá deprimido E aí vai viajar pra Paris Pra tentar Essa é a trama Sabe? Nem na forma e nem no conteúdo Aquilo não faz sentido nenhum pras pessoas Como é que as pessoas vão ler Eu sempre tenho traçado um paralelo Uma comparação comparativa Entre as pessoas que são da Quebrada E tem acesso ao texto E as pessoas que não são As pessoas que são das regiões mais centrais da cidade Que tem acesso ao texto É muito engraçado Porque essas pessoas tomam um susto muito grande E isso me chamou a atenção Eu comecei a pensar sobre isso Que talvez o porto-alegrense não se enxergue O cidadão porto-alegrense Ele talvez não se enxergue Porque as pessoas leram E teve uma moça que fez uma resenha E antes dela resenhar o livro Ela veio falar comigo e falou Fiquei perturbada com o teu livro Não conseguia dormir depois que eu li Porque eu não sabia que essas coisas existiam em Porto-alegre Sabe? Só que eu não tinha consciência De que essas pessoas não enxergavam essa realidade de Porto-alegre E eu tomei um susto com isso Porque, enfim Esse lance de que somos invisíveis às vezes mesmo pras pessoas Essas pessoas das regiões mais centrais Tem uma tendência muito grande de imaginar que Porto-alegre é o bom fim Menino Deus, a cidade baixa Aquilo é Porto-alegre Deus é uma mulher preta Pensam minha mãe para lutar E se viver Obrigada Aplausos 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 Obrigado.